O Márcio do Paraná está grávida, ele prometeu um gol a ela. Pagou. O pagador de promessas parecia ser o único a ter sucesso numa tarde em que os goleiros estavam muito inspirados. Marcos e Doni. Os dois fizeram defesas difíceis. Quase impossíveis. Nem de pênalti. Protetores bem protegidos. Só alguém muito insistente seria capaz de vencer um deles. Eu não desisto não. Cinco minutos no finalzinho do jogo. Dois gols. Guilherme. E depois do pênalti em Van Peta, Guilherme. Ele vibra. Parreira vibra. O Corinthians vibra. Dois a um, de virada. Uma sofrida virada. Foi na raça, né? Acho que hoje foi a vitória da raça. Realmente foi no peito e na raça. Porque a bola não entrava, então a gente teve que empurrar pra dentro. Acho que hoje foi a vitória. Oi. Ei. Obrigado.